Boas pessoal de aqui, falo fulmonas e sejam bem vindos a Bendy and the Ink Machine Ou será que eu devo dizer Bendy e o vizinho? Hoje temos aqui pessoal para um grande especial Tal como Hello Neighbor foi invadido por Bendy Bendy agora foi invadido pelo vizinho também Eu queria mostrar aqui pessoal algo super especial para este Halloween Deixa eu superar os tempos, eu tenho sentido a vossa falta, o vosso apoio A verdadeira fé da Arquia Porta Vou tentar chegar aos 2000 que estei na primeira hora neste especial Obrigado pelo vosso apoio pessoal, vamos apanhar todos os itens que nós precisamos Eu tenho que começar desde o capítulo 1 e nós temos que descobrir o que é que tem de novo Pelo menos eu sei que os Bendy são outra personagem e o resto vocês já sabem Ok, nós temos que colocar aqui todas as coisas, vocês já sabem, isto ótimo E deve funcionar Eu preciso ter que ter o vizinho de novo Ok Deve ter que mudar aqui em algum lugar Qualquer coisa que vai aparecer agora pessoal poderá ser diferente Portanto, mantenham os olhos abertos, as coisas mudaram Tudo mudou Provavelmente, eu não faço assim Aquilo não mudou É incrível que eu assisto-me com as coisas que já vi Ok, nós temos que ativar isto aqui Ótimo E agora pessoal, agora sim Agora vamos ouvir um som do Bendy Eu já sei esta parte Eu tenho estado a jogar tipo 10 mil vezes para mostrar as melhores partes a vocês Ok, mas agora vamos voltar ali pessoal E acho que é isso Acho que é o fim E esta é a parte interessante também A parte brutal Nós temos que ir até o capítulo 2 pessoal Nós temos que ver o que é que se passa lá Ó lá Ó lá O gerador devia estar a funcionar É aqui que nós temos que ir pessoal, supostamente Eu queria passar... A gente está a passar para outro lado pessoal, se eu consegui Eu queria entrar naquele lado pessoal, mas não funciona Eu não sei porque eu não consigo teletransportar-me Vamos embora daqui o mais rápido possível Ó Até que colocaram a música de Yellow Neighbor Isso foi brutal demais eu acho Nós agora estamos na parte do anjo No segundo capítulo Esta é a parte em que aparece alguma coisa Para nos matar E eu queria saber lá está Se as coisas todas mudaram Foram só uma ou duas coisas Nós tínhamos por exemplo esta Estas coisas aqui para partir Que é antigamente ou que recentemente Mudaram, digamos assim Tecnicamente, eu não faço ideia pessoal Suponho que nós estamos nesta parte Será que... Vizinho Atacar o vizinho Eu nem consigo dizer vizinho porque eu estou empolgado Com a parte dele estar aqui no jogo É estranho porque ele sobressai demasiado Todas as personagens São bastante monocromáticas Digamos assim são a preto e branco E eu não, ele tem cores Será que os procuradores de tinta São diferentes pessoal também Essa é uma parte interessante Nós estamos aqui na parte do departamento da música E esta é a parte em que nós temos que fazer música Para sair daqui Eu não posso abrir isto ainda Nós temos que na realidade ativar ali qualquer coisa Eu acho que era aqui Tínhamos que ir pelas escadas E depois... Cá está, agora temos luzes E agora vou parcial... Ah, ok Parece que são iguais Mas será que são as unicas coisas que mudaram? Não, larga-me Coisa feia Eu queria, lá está Eu adorava que eles tivessem implementado muitas mais coisas Mas por agora pelo que eu estou a ver Não mudaram ainda muito Aquilo que nós conseguimos ver pelo menos até Ah, até este momento Toma! Yeah! Eu não tinha medo de ti Será que a porta abre agora? Não, ela está fechada Ok, se calhar nós temos que derrotar todos primeiro Aha, ok E esta porta abre-se? Aha Eu lembro-me só que havia uma parte em que Estava o Bendy lá em cima Mas para isso nós tínhamos... E aqui é onde devia estar a Angel Oh! Happy Halloween Feliz Halloween Isto é novo? Vimos tocar as notas musicais corretas pessoal Primeiro precisamos do piano Ok, ótimo E depois precisamos da bateria Drum Acho eu E depois é o violino E depois... Vamos Funcionou! Uh! Ok, ganhámos mais coisas Entramos no santuário e ganhámos uma conquista Fuuu! Só a ganhar coisas pessoal Desta Uma parte interessante Nós podemos ativar isto E agora temos que ativar o outro Supostamente Para ganhar E lá em cima pessoal Está outra vez o vizinho E ele super sai tanto Ele é uma pessoa linda na realidade pessoal Mas acho que aqui também Aparecem os monstros, certo? Ah! Eu sabia! Ok Eu lembrava-me desta parte Ok Pessoal Saindo aqui Será que nós conseguimos ir até lá acima pessoal? Era demais Aqui está o vizinho pessoal Ele parece tão diferente das outras coisas Eu não sei se consigo tipo entrar mesmo Onde ele está na realidade É estranha! Ele é tão diferente das outras coisas Estou aqui Ok! Sai! Deixa-me em paz! Oh! E vamos embora daqui pessoal Nós só precisamos ativar a outra corda E ganhámos basicamente Eu tenho basicamente a noção também que Alguma coisa deve acontecer quando nós chegamos à parte final Espero eu pelo menos Eu só queria ver se lá está Se existe um capítulo 3 ou um capítulo 4 novo Realmente não Era ótimo Ahm No máximo nós vamos encontrar algo assustador Em volta até ao escritório do Sammy Que supostamente Deve ser daqui a lá Deixa-me passar! God damn it! Só temos que sair agora daqui rapidamente pessoal Vamos sair daqui rápido Olento! Vamos sair lentamente Oh não! Vizinho não me digas que é hora da cama É o Sammy na realidade e é o vizinho Aqui estamos nós novamente Não queres que as nossas ovelhas andem livremente por aí pois não? Claro que não Eu devo a dizer que estou honrado Hoho Vieste até aqui só para me visitar Eu vim aqui para visitar o vizinho como é que ele sabia? Parece que aquilo que vou acabar de fazer até parece cruel por causa disso Mas as pessoas que acreditam têm que honrar o seu salvador Eu tenho que fazer com que ele repare em mim O vizinho quer que o Bendy repare nele Faz todo o sentido agora O nosso Lord O nosso Lord Bom O tempo de sacrifício está à mão Pessoal Será que o vizinho é o Bendy ou é o Sammy em todo o jogo? Ou será que são os dois? Oh! Ele está preparado para atacar Não! Ele vai libertar-nos Não! Não! Larga-me! Vizinho! Ele está a andar Pelo menos tem uma animação de andar Ele não ficou muito chateado aparentemente Não! Não! Está na hora de... Está na hora de... Não! Não está! Vamos sair daqui pessoal! Eu estou com medo! Ah! Toma! Sai daqui! Coisas feias! Eu estou curioso para ver o que é que acontece no final pessoal! Bora! Bora para aqui! Bora! É o que vamos descobrir! Se o Bendy agora está diferente Ou não! Porque supostamente nós temos um Bendy a aproximar-nos Certo? Ok! É por aqui certo? Ok! Exatamente! Cuidado pessoal! Ah! Eu fio! Ficou a música dele! Não! Ele agora ataca! Ele agora ataca! Ele agora ataca! Eu quero só ver o que é que acontecia! Ok! Não fiz propósito! Corre Fener! Eu não faço a ideia! Nós estamos indo para o lugar certo mas... Corre! Corre! Ah! O que? Ele é tão... Ele é mais rápido que o Bendy pessoal! Ele é bem mais rápido que o Bendy pessoal! Corre Fener! Por favor não mates! Eu mate! Eu sou muito novo! Ah! Ah! Idiota! Ah! Fácil! Hum... E agora aparece o Boris supostamente! Será que o Boris também é outra personagem? Por favor! Que seja a Sombra! Vamos agora pensarmos! Oh um monstro! Olá! Está alguém aí? Eu sei que estás aí! Sai! E mostra! Sombra? Oh buddy! Ok! Vamos tentar treinar por aqui pessoal! Neste capítulo 1 e 2! Isto acaba aqui mesmo! Eu espero que vocês tenham curtido! Vamos terminar por aqui pessoal! Nós vamos tentar descobrir-se a mais no próximo episódio! Eu espero contar com o vosso apoio como sempre! Rebentem! Eu gostei! Vai ter certamente o capítulo 13! Vamos descobrir mais sobre o vizinho sal no próximo episódio! Eu vou também estar a jogar o capítulo 3 novamente todo do Zé para vocês! Para mostrar o melhor! Portanto, deixem o super gostei para apoiar! Eu conto convosco! Um abraço! E até à próxima! Tchau! 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 Tchau!